A reportagem CBN voltou ao bairro de Anchieta, na zona norte do Rio, sete meses após a nossa primeira visita, quando conhecemos as reivindicações dos moradores. O vazamento de esgoto na rua Coronel Josué, no Parque Esperança, principal reclamação da comunidade, piorou. A escadaria que faz ligação com a rua Faustino Lins continua sendo uma ameaça para os moradores que enfrentam muito lodo, valas negras e o mato alto. Ruas como a Dom Luiz Guarnelli e a Padre Tomás de Aquino constam como asfaltadas, de acordo com os moradores, que afirmam que uma empresa que presta serviços para a Prefeitura chegou a iniciar as obras no local, mas parou após as eleições. A principal praça do bairro, a Nossa Senhora de Nazaré, precisa de manutenção. O banheiro público não está funcionando e os brinquedos estão em péssimo estado de conservação. Quando chove, a praça fica totalmente alagada.